Olá, boa tarde a todos. Nesse momento, o Cassiano vai dar uma palavrinha para o repórter da Boca do Povo. O repórter das comunidades está aqui com o Cassiano, na cultura aqui. Como é essa festa, Cassiano? Essa festa, já o segundo ano do bloco da terceira idade, a pipa do vovô não sobe mais. Foi a iniciativa dos idosos, que criam um bloco de carnaval, né? E aí a gente faz essa prévia carnavalesca, já no segundo ano, esse ano, né? Antes da pandemia a gente tinha feito, mas aí quando passou a pandemia, então estamos voltando novamente agora com o bloco. A pipa do vovô não sobe mais. A gente ia fazer o percurso, mas como a gente já está com os idosos muito, né? Assim, sem poder andar muito, né? Aí a gente decidiu fazer o bloco aqui mesmo, na nova sede da associação, que essa sede aqui foi uma concessão de uso do governo do Estado para a Associação Cultural do Bom Pastor. Onde a gente vai transformar isso aqui no Centro Cultural do Bom Pastor, onde vai ter capoeira, vai ter várias outras atividades. Aqui em cada sala dessa aqui a gente vai disponibilizar para os grupos da comunidade do Bom Pastor e bairro vizinho, né? E essa oportunidade agora a gente está fazendo o primeiro evento, que é a pipa do vovô não sobe mais, que é o segundo ano. E é o primeiro evento aqui, né? Nessa nova sede aqui da associação, que fica aqui na vizinho Aclã, né? Antiga escola Márcio Marinho. E a gente veio para cá para cuidar e melhorar e trazer de volta esse espaço para a comunidade também, né? E vocês precisam de ajuda? É, a gente está aqui batalhando, né? A gente, como associação, né? Estamos registrados em todas as secretarias e a gente sempre está conseguindo alguma coisa para trazer aqui para a nossa comunidade. O negócio é trazer benefícios para a comunidade também, né? Diversão para os idosos, terceira idade. Que hoje é isso. Hoje começa agora, vai até nove da noite, vamos ter Narsu Santo do Acordeon e Banda Chama Musical. Vai estar aqui até nove da noite, vou começar aqui a pouquinho. Até nove da noite a gente, vamos encerrar com chave de ouro. Com os idosos, né? Todos fantasiados, né? Cada um com sua fantasia, vocês vão comprovar aí. Cada um vem do jeito que gosta, né? Então, assim, é um bloco bem popular mesmo. Entrada fria, não paga nada, tudo de graça, entendeu? Só esperando o pessoal chegar aí. Já há 31 anos que eu faço a cultura aqui no bairro do Bom Pastor, com a Rádio Beijoqueiro, né? Por isso que hoje tem a Praça do Beijoqueiro, foi onde a gente começou. E agora a gente está aqui, né? Aqui no Conjunto Vida Nova, a gente está aqui, a gente está aqui fazendo um trabalho aqui na comunidade aqui, entre o Vida Nova, aquele Bom Pastor, né? Que tudo é Bom Pastor, né? A gente está aqui fazendo. Vamos lá mostrar um pouco? Vamos, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vai mostrar aqui. Aqui nesse momento a gente vai mostrar um pouco do trabalho de Cassiano, que está aqui dentro da comunidade do Bom Pastor, mostrando para vocês aqui. Esse aqui é o seu povo, hein? Tem um pessoal aqui convidado também, mas tem um pessoal que está aqui já, alguns idosos, né? Estão aqui para... já estão chegando, né? Na realidade, daqui a pouco vai lotar isso aqui de idosos. E o pessoal da comunidade também é bem-vindo também. Está chegando também alguns jovens, né? Alguns netos, alguns filhos, né? Das idosas. Então a gente convida toda a família, porque é uma festa de família, é um carnaval para a família, entendeu? As machinhas antigas, isso que a gente pediu um repertório à banda, para botar aquelas machinhas bem antigas de carnaval, né? Não é coisa nova não, mas aquelas bem antigas mesmo, porque os idosos gostam disso, né? E a gente tem que fazer o que eles gostam. A gente tem que fazer o que o idoso gosta, que ele se sinta bem. Então, para isso que a gente tem um repertório, já falei com o pessoal da banda, fazer um repertório das machinhas bem antiga para eles. Marcos Amaro, nesse momento, vai mostrar um pouco da cultura aqui do bairro do Bom Pastor, o que está acontecendo agora, nesse momento. Vai ter uma banda, qual o nome da banda? Vai começar com o Nailson Santos do Acordeon, né? Nailson Santos e banda, e depois banda Chama Musical. Vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui o que vai acontecer. A mais tarde, gente, convida a todos, viu gente? A mais tarde tem, é? Festa para vocês, os idosos aqui com o Cassiano, né Cassiano? Estamos aqui para fazer uma festa para terceira idade, mas os jovens podem vir também, né? Aqui é para estar aberto ao público do Bom Pastor, quem vir para cá, porque isso aqui é um... A gente está com o apoio também da Prefeitura Municipal de Natal, está nos ajudando aqui, né? E estamos aqui fazendo um trabalho para a comunidade, né? Nesse momento, amostrando para vocês aqui, já está esperando a festa acontecer dentro do salão aqui, nesse local. Muita gente, criança, chegando no local, hein Cassiano? Nessa parte, amostrando. É uma festa de família, né? O repórter da Boca do Povo fica aqui com o Cassiano, aqui, agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.